E aí povo lindo do nosso canal, me chamo Tio Maicon e estamos nós aqui despedindo-nos do verão. Mas Tio Maicon, o verão não acabou, ainda faltam duas semanas. A verdade é que tá chegando aí uma tempestade tropical que veio de um furacão que tava indo pros Estados Unidos, chegou na Açores e tá vindo aqui pra cá e são duas semanas de chuva. Hoje foi o último nido de sol, aproveitamos aqui em grande estilo. A piscina já está ali fechada, cobertinha, porque acabou. Foi bom, curtimos bastante, aproveitamos bastante, mas a verdade é que o verão 2022 acabou hoje oficialmente para nós. E é isso, meu povo, compartilhar com você um pouquinho desse dia, Natalinha já comeu a mora, aproveitei, comi a mora das silvas pela primeira vez aqui e compartilho um pouquinho, eternizo, deixo ainda o convite pra noite branca de Braga no capítulo de hoje. Beleza, meu povo, mais do capítulo de hoje, quem é lindo já começa com super like. Pra você que ainda não é o povo lindo, já se inscreve, ativa o sininho que a gente tem vídeo todo dia compartilhando de tudo, desde o começo, os preparativos do verão até o encerramento e acabando mais uma estação, esse que é o nosso quarto, quinto, quinto verão, porque quando chegamos aqui a gente pegou um pouquinho. Vamos embora. Vem cá, rinitinha. E vamos com a gente pro capítulo de hoje. E o preparativos final, o pessoal que tava no Instagram acompanhou um pouquinho, fizemos aqui a saideira, hoje praticamente o último dia de verão, já arrumamos aqui, guardei pula-pula, lavei carro hoje, tá uma bagunça agora, tá terminado a limpar tudo e cobri, porque tá chegando aí, e tinha um furacão que estava indo pros Estados Unidos, parece que virou pros Açores, virou pro lado de cá, vai chegar uma tempestade tropical. Vamos cobrir a piscina hoje, limpei a água. Olha o estado que já tá cheio de folha da oliveira aqui. Então vamos guardar, vamos organizar as coisas hoje aqui, começar a parar. Acabou que eu tava curtindo mesmo com os amigos, já no rolé, tá as crianças brincando, agora ele pra um lado e puta, pulando um lado e outro. E vamos guardar, porque já deixei esse aviso pra você, aproveitar pra deixar esse aviso pra você hoje, dessa chegada, dessa tempestade que tá chegando por aí, de duas semanas de chuva todo dia. Vou ver como é que eu vou fazer, deixar tudo coberto aqui, depois organizar direitinho ali, pra não estragar e não perder essa água, né, cuidar sempre do meio ambiente. E deixar um super convite, porque nós estamos aqui em casa, hoje é sábado, dia 3 de setembro, Noite Branca tá acontecendo lá em Braga, pra você que gosta de programação, jovem, criança, tem muita coisa legal, vista-se de branco, tá, Noite Branca, é todo mundo de branco, parece o Réveillon. Chegue lá, vá dar uma volta, vá dar um passeio, tem DJ, tem banda, tem muitos eventos ali. A série Braga tá aberta, inclusive, você pode ir lá conhecer, vale muito a pena. Estive lá na Noite Branca de 2019, me encantei, me apaixonei. E pronto, esses dois avisos pra você. Chuva duas semanas, Noite Branca hoje, se puder, e hoje ainda, quando ver esse vídeo, vá, que vai dar tempo. Ou tenta ir amanhã, mas amanhã acho que já tem previsão de chuva. E agora, vou organizar aqui, e cuidar mais um pouquinho da casa. Vamos simbora, deixa eu terminar aqui, que eu volto e me despreço de você. Que o sol já se pôs. Olha como tá bonito pra lá. Já organizei as coisas das piscinas, vou tirar tudo ali pra dentro. Deixei o ar, trocar o ar da casa hoje, circular lá todo. Já guardei aqui filtro. Pula, pula já tá aqui, já guardei aqui a rede. Já tá ali Marlena correndo. O que é isso? Vamos cobrir a piscina. Pretorio aqui pra fechar aqui a piscina. Limpeza os finais, que eu vou ter um acesso. O que o Júlio vai fazer nos finalmentes. Pra cair umas folhinhas profundos já, ó. Deixar aqui apodrecer a água toda. Tem que cuidar sempre da água, produtinho ali. Tem cloro ali pra sete dias, acho que vou colocar um pra quinze agora. As pedrinhas estão ali, ó. Simbora. Vê se no verão de São Martinho, lá pro outubro, a gente consegue aproveitar a piscina ainda. Ó, e aqui direto do quintal aqui, ó. A Amora de Silva. A Amora. A Amora. É essa. Ó, Talinha, anda cá. Anda cá, Talinha. Como aqui? Vê se é gostoso. Diga aí a papai se é boa. O que você acha da Amora? É bom? Quer uma, Malu, também? Eu quero segurar uma. E, ó, atenção que isso aqui vem do pé, das silvas. Isso aqui pica pra caramba. E tem algumas aqui, ó. Deixa eu pegar aqui pra dar pras crianças. Vou pegar. E acabo de provar a primeira. Nunca tinha comido. Que curioso. É bem diferente. É pequenininho, tem um... Não sei explicar o sabor. No oreste do Brasil não tem isso aqui. Deve ter um ou outro mercado que importa que tem. Não sei, lembra? Pitanga, talvez. Acho mais perto é Pitanga. Essa, por acaso, a segunda tava bem melhor. Pronto. Limpei. A água tá um bocado de turva lá que as crianças estavam brincando. Já pus o produto agora. Vai baixar isso aqui. Depois eu aspiro. Pô, acaba porque vem chuva. Não convém ter água de chuva aqui o tempo todo. Coloquei produto pra 15 dias. Não pode entrar nesse tempo. Mas são 15 dias de chuva. Vamos lá. Segue Natalinha ali. Josué pegando mais amor ali. Eu tô ouvindo Coldplay. E finalizando. Já está aqui a postos. Terminado. Terminando o verão. Em grande estilo aqui. O som do Coldplay terminando aqui. O verão na Casa das Flores. Foi assim que aconteceu. A gente tem mais no calendário aí. Pelo menos mais... Duas semanas mais ou menos de verão. Mas a realidade aqui basicamente já acabou. O clima já mudou completamente. Já estamos com frio aqui fora por acaso. E vamos pra mais um dia, meu filho. Tá tudo finalizado. Tudo organizadinho. Só pra plantar agora o relvado aqui no outono. Terminando de organizar aqui a palmeira que nós vamos de legar. E esse foi o verão. 2022. O verão mais incrível que nós já vivemos aqui em Portugal. E foi muito legal compartilhar tudo que a gente viveu com você. Deixado novamente o convite. Se puder. Vá à noite branca. Aquilo é muito legal. É muito divertido. Chega lá. E vá se divertir com a família. Beleza, meu povo. Então nunca deixe de sonhar. Mas deixe sempre o like. Já se inscreve se não é inscrito. E vem pra cá. Aqui tem vídeo todo santo dia. 18h20 no Brasil. Week 12 aqui em Portugal. Este foi o capítulo de fim de verão de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus. Um ótimo dia. Até amanhã. Tchauzinho. Único canal de Portugal. Convido todos os dias. Portugal Diário.